Esse quadro tá voltando... Aqui ó, Fallen! Fallen! Bota eles pra correr, professor! Bota a molecada pra correr, professor! Fallen! Não precisa mais, professor, você já... Bem, rapaziada, hoje eu estou aqui para pedir desculpas ao Fallen, ao professor... Isso porque há quatro dias eu postei um vídeo aqui no canal logo após uma derrota humilhante da FURIA Dizendo que o Fallen ainda era o melhor álcool brasileiro, na minha opinião, mas desconfiando do seu potencial como IGL Nesse vídeo também eu defendi que o time da FURIA ainda precisava de tempo, e o que aconteceu hoje... Foi bizarro! Com toda certeza, o melhor desempenho dessa line-up desde que ela se formou, o time tá muito organizado Fallen, além de estar desempenhando muito bem com a op na mão, obviamente tem parte também nessa evolução do time Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Churrum 337 FURIA classificada para os playoffs da ESL Pro League E uma MD3 contra a Gamer Legion, que pra quem não tá ligado, não é pouca bosta não A Gamer Legion, pra quem não lembra, no último Major chegou a final Então assim... Não é qualquer timinho Assim como um inscrito não é um inscritinho Rapaziada, presta atenção nisso daqui Nos últimos dias, o canal tem crescido muito Nos últimos sete dias, ganhamos 20 mil inscritos Ou seja, se mantermos essa média, dá para pegar um milhão ainda em setembro Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo Porque dando like no vídeo, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas Que irão se inscrever no canal, e aí mais pessoas conhecem o meu trampo E... mano, tamo junto Bora pro resumão do jogo Imagina só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500 No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa Uma das skins mais raras do CS2 Além de 10 facas Doppler 11 skins para 11 pessoas diferentes Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos E você deve depositar apenas aquilo que possa perder Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição Començoo! Furi, Game of Legends, Game of Legends e Fúria. Fúria é Brasil e vem de Uri, Cielo, Arte, Cacerata e ele, o Professor de Rapalem. Ufa, animinha. Chegou a hora. É a Game of Legends de Nilan, Kels, Volt, Acura e Isaac. Olha, tá voando. Nossa, como já morreu três. Beleza, Uri, dá pra trazer esse 2x4, dá pra trazer, daqui a pouco a gente repassa aí, né, os piques e bans também. Esse primeiro mapa, olha o Isaac, esse primeiro mapa é pique da fúria, é o pistol, já azedou. Toma. É, vem, ele tem tempo, ele tem tempo pra passar. Ele tem tempo pra passar. Você vai ter que passar, Uri, você vai ter que passar e matar esse cara. Aí, é isso. Ué, acabou as balas. O vombi B é nosso, ó, ó, tem que treidar, tem que treidar. Beleza, beleza, já foi, olha aí, ó. Olha aí, rapaziada, nós perde o pistol, perde o pistol. Olha a tranquilidade que nós vamos ganhar esse primeiro armado, velho. Olha a tranquilidade. Ó lá, 4x2, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo tá tranquilo, os caras já estão indo guardar. Isso daí é fúria, velho. É bonito demais, velho. Você não tá sentindo essa parada, Tigrão? Com certeza, mano. Você tá sentindo? Olha lá, olha lá. O Liminha já vai falar. O Liminha já vai acusar aí, brasileirinha. O João, o Sidon Striker, foi em segundo. Parece que a gente sabe o que tá fazendo, não parece? Ó, 25 segundos. Parece que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Caiu o Fallen, caiu o Arte, é 2x5. Nossa, que é ósse. Beleza, vamos ver se tira a arma. É azedor. 3x2, 5x2, oitavo round. Cara, a gente tá indo mais ou menos equipado pra no outro round mais ou menos equipado. É, então, aqui a gente tem aí TecNine, duas galhar. A Arte, boa trade. O cachorro do Arte tá como? Ai, Jaco. Não perdoa. Parecia que ia ficar pro Arte até aqui. O trabalho de HE aí dos caras também. Vai saindo, né? Saindo. Volt tá no Moscou. Quer dizer, Volt tá na ligação. O Acur tava ali, saiu já do Moscou, foi pro L. Oitavo round. Mapa aqui, escolha nossa. Confronto melhor de 3. É, mas deu bom pro Volt isso aí. Meio que não vai, não vai. Acur. E aí é 6x2. Tá ficando esquisito, velho. Tem correria pro Bomb B. Tem dois jogadores que chegaram já no Bomb B do time da GameLegion. Tomou bastante dano Arte. Deu um pouquinho também. Ó, ó, ó. Já pegou um espaço na van. Vai causando a confusão. Já veio. Beleza, Arte. Que que é importante. Alguém, então. Alguém tem que vir junto, velho. Cai. O cacerato. Aí, um filerou, dois, o Isaac. Toma, Marreco. É só o professor aí. Vamos ver se ele tira mais uma. Não tirou. E aí, tamo 7x2. Comecinho um pouquinho dramático aí. Mas, cara. Nada, nenhum absurdo, velho. Nenhum absurdo. Ai. Como não pega esse tiro? Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Ele mexe na mira. É na minha. É na do Fallen. É na do Liminha. Não tem como não pegar esse tiro, velho. O impossível. Tá. Tá. 1x1. 10 segundos. É o Cielo. O Keoza, ele chega. Já faz ali a pressão. Beleza. Vamos. Puloso. Tem a W no Fallen. Eles avançam. Não são punidos por isso. Né. Já sacaram aí. Beleza, Fallen. Vai. Avança. Avança. Ó. Nossa. 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 Ele tinha até parado de atirar, velho. Nossa. Beleza. V x4. Dentro das coisas que foram acontecendo. Aí o Aqua consegue a kill. Agora azedou. 4x2. Cielo. Yuri. Yuri. Cielo. A C4. Tá na mão aí, né? Do Cielo. Cai. Do Yuri. Cielo também. Consegue só uma kill. Aplaude bastante. Aí vem o 8x3. E tamo quebrado. 9x3. Armado nosso. Vamo achar 5, velho. They. Fallen. Caio. Fallen. Tem. É. Tem. Beleza. 2x2. 2x2. 3x3. Vamo achar os 5 pontinhos de terra aqui, rapaziada. Vamo achar. Esse aqui. Jogo em aberto ainda. Apesar que não quer pegar a informação agora, Isaac. Você não quer avançar? Tô avançando tanto, velho. Pô. Os caras têm um sentido de ar. Aranha, né? Olha lá. Tô fazendo um monte de barulho no bombear, Isaac. Aí ele tá avançando. É isso, Isaac. Que beleza, Isaac. Que maravilha. Porra. Vambora. Pô. Isso daqui não tá ruim não, velho. Esse Ralph inteiro é saber que tá uma mãe, velho. Tá. É sério mesmo, velho. Vambora. Vamos fazer o que dá. Dá pra fazer 4 pontos. Dá pra fazer 5. Se Deus quiser, dá pra fazer um 6. Olha, plantamos. Ganhar esse round. Fazer o quarto ponto aqui. Toma, então. Que beleza. Lido. É isso que eu ia falar, velho. Esse próximo round aqui pode ser um forçadaço dos caras. Vamos ver como é que vai ser. Às vezes o 5 vem. Às vezes o 6 vem. Vambora, velho. Cara, time da FURIA aí vem com um softzinho, mas não tão soft B, né? Pra tirar rápido os dois ali, ó. É, isso. Não é tão soft não. Quando cair, ó. Ele já vai avisar. Essa Molotov vem tardia. Mas já tá todo mundo. Ó, ó. Caiu o Arte. Já tem 3 no mercado. A ideia era a gente conseguir tá um pouco mais rápido ali. Fallen. 2x4. O Bomb B é deles. Aqui, meus amigos, é Pistol. Vai ser no Dramos. Vai ser no Dramos. Dois Pistols vencidos aí. A ideia era boa, mas... É, a ideia era boa, mas a execução ali... O Tielo também chegando. Todo mundo junto. Não acerta o Tielo. Agora, olha aí. Olha a dupla, olha a dupla. Um cutuca o outro espeta. Um cutuca o outro espeta. Já tá cutucado aí o Keos também. Cutuca ele, professor. Cutuca ele, Tielo. Um cutuca o outro espeta. Já estão... Os dois estão cutucados. Ó. Entrega. Beleza. Cutucado. 3x1. Vamos, vamos. Que alto. Que carcerado esse bebê, né? Vamos. Que carcerado. Desculpiu na hora certa. Nossa, velho. Ah, tá. Tá tenso, velho. Ele tá se enrolando financeiramente inteiro, velho. Porque se perde, esse é eco, né? E olha as armas dele. Pois é. Eles nunca estão 100%, Lini. Eles nunca estão 100%. Assim, pra eles conseguirem fazer, né? Olha o tapa. Olha o tapa do Tielo. Vem. Correria pro bombe B. Bombe de carcerado e Tielo. Cai o carcerado. Olha a posição do Tielo. Tá numa posição interessante. Nossa, é pro bombe A ou é pro bombe B? É pro bombe A ou pro bombe B? Eles vão voltar. Você quase tá voltando. Aqui, ó. Fallen. Fallen. Bota eles pra correr, professor. Bota a molecada pra correr, professor. Pela, Molotov. Fallen. Ai, não pegou. Fallen. Não precisa mais, professor. Você já... Fallen. Eu tive uma visão, velho. Beleza. Eu tive... Que beleza. Doce a doce, tudo igual. Caramba, que roundasse, mano. Tempo aí, né? Toda a tecnologia. Ai. É, tá escutando. Ó, o Yuri tá escutando. Beleza de... Ah, Milan. Porra, sério, Milan. Nossa, o carcerado sendo rasgado. O Arte consegue uma boa aqui. O 4x4. Beleza, Arte. C4 aqui, porra. Isaac devolve lá no carcerado. A C4. Vai ser pega agora. Já pega a C4. Tem que ir, né? É o Tchelo. Ai. Boa, Tchelo. Boa, Tchelo. Vamos. Ganhamos, porra. Não plantou. Brasil. Ai. Cara, a gente tá mais pra esse Bombe B, ó. Vem a entrada. Beleza. Não, não precisa... Beleza, Arte. Não precisa mais por a cara, não. Vamos. Que beleza de round, p***. Já vimos. Já vimos. Calma, ele é perigoso. Olha o 1x5. E, principalmente, olha a economia. Relaxa, relaxa. Não, mas é economia, economia. Beleza. Boa, 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 boa. Vamos, 15. Melhor que isso não dá. Nossa, só aí. Barrou. Melhor que isso não barrou. Barrou. Tem gente aqui. Yuri. Ai, que é os... Tá na mão do carcerado. Tá na mão do nosso homem. Ele e o Tchelo. Ele e o Tchelo. Eles não vão olhar essa... Eles não vão olhar. Eles não vão olhar. O Tchelo nem é daí. Eles nem vão olhar. Eles não vão olhar o Tchelo. Eles não vão olhar. Beleza, Tchelo. Beleza, Tchelo. Ué. Ué. O que aconteceu, rapaziada? Alguém tomou um frag no outro lugar que a gente não viu, Gal. Vamos fazer os três de CT aqui. Dois, né? Agora, né? Vamos fazer mais esse aqui, esse aqui. Mais um. Fallen vai de novo. E é ele contra o Volt ali de novo, né? Vai ser replay? Você tem uma nova chance aí, Volt. Beleza. 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 Olha aí. 19 de HP. Quase foi, velho. Quase foi. O Arte tomou muito pouco dano. O Chaos tá brigando na cabecinha. Será que vai vir a terceira ali? Vamos ver. Chaos. Beleza. Explodiram. É isso, mano. Ele é muito rápido, velho. Ele é muito... Ele tem o quê? 19 anos, esse garoto? É um jovem? É rookie? Acho que é 21, Gal. Ah, então já tá velho. Isso daí não tem, né, cara? É duro, velho. É legal, porque ele não tinha pegado esse palácio durante meio que... Durante esse Rápido CT inteiro, mas ele corrigindo essa movimentação aí, ele tá miando com esse cara que fica pesando a mesa nesse palácio toda hora, velho. Que faz toda a diferença em como você se posiciona na saca. Pra caramba, velho. Foi, eu acho que foi uma decisão muito inteligente. Ainda deu o Double Down, né? Vou uma vez e vou outra. E agora? O cara, imagina a cabeça do cara. Ó, ó lá. Vavança o tapete de novo, ele já tá rindo, tá ligado? E agora a cabeça do cara, velho? Vambora. Agora, dessa vez o Fallen tá ali pelo meio, né? Aí, ó. Olha, tirou tinta da trave. Ai, cai o Fallen. Vamos pro terceiro. Eu quero três. Ó, beleza. Já foi ali o 4x4. Yuri toma bastante pressão com o Molotov na areia. Ele não tinha como se apagar. Ah, o Art vai girando, fazendo aí a cobertura do meio. O Lillon tá no meio. Não sabe se teve o avanço do Bomb B ou não. A C4 tá na caverna. O Lillon vai começar a girar. O Tchelo tá de âncora lá no Bomb B. Eu acho que tá correto, velho. É deixar... É, o Yuri... Agora é muita gente girando, né? O Tchelo tá avançadão lá, Tchelo. Eu sei que o minimap é mais fácil. Eles não tem smoke, viu? Então, sem smoke. Mas a gente fica na torcida aqui pro jogador conseguir fazer essa leitura. Ó, ó, ó. Ai! Vai tá na... Tá na mão agora dele, velho. Cacerato. Nossa Senhora. Beleza. Molotovou o Plante. Vem Flash. 3x4. 3x4... 2x4? Beleza, Cacerato. Beleza! Olha o tempo. Vai tentando. Acor Isaac contra a Tchelo e Cacerato. O Acor tá aberto. A gente tem uma Molotov ainda no Tchelo. Molotov a Nilb. Já Molotovou. Já Molotovou. Começa a tomar. Ah, velho. A Molotov não caiu full. Caramba. Por um centímetro. Opa! 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 A gente sabe dele. Ai! Ai! Vamos! 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 2x4? É, executar um bombe, velho. O máximo que vai ter lá é três bonecos lá dentro. Se os caras postar o bombe certo. E ainda você tá no 5x3, que é ok. Bombe A é nosso. Já tá no 5x2. Vambora, velho. Vambora. Primeiro mapa aí, ó. Quem duvidou? Quem ficou falando GG, GG, GG lá no comecinho? Olha aí, ó. Bombe A é nosso. C4 plantada. Você se desocou, jovem. Tá aí. É só o Nilan. Calma. Ele é perigoso. Esse GG. O jogador que veio da EG aí pro mundo. Olha lá. Todo mundo tirando a cara. Ué. Ué. Bem-vindo ao clutch. Ele vai. Ele foi. Eu... Cara. Aí. Descobri. Descobri. Esse fio ele não levou no tiro, né? Nossa. Ele ainda repita ainda. E ainda pegou a kill. E ainda voltou e pegou a kill. Caramba, velho. Esquivou. É o Keanu Reeves, né? É o Keanu Reeves. Beleza. Nossa. Como não pegou o Fallen. 3x1. Quinto round. O Keosa ainda, né? Vivo lá. Mas com 10 de HP. O time da FURIA rodando inteiro, velho. Ele inteiro. Deixaram lá o Tchelo no bombe B. E olha a batida que a FURIA tá fazendo. Isso daí é estudo de alguma... De algum padrão, né? Do 4x4 da GameLegion. Que deve ter estudado que nesse tipo de situação eles vêm pro bombear, ó. Olha lá. Olha lá. E vão acelerar. E a gente tem a surpresinha do Apocão. Olha aí a surpresinha do Apocão. Olha aí. E ainda tem a surpresinha. Ainda tem a surpresinha do professor. É 2x2. Só. Já sabe que tem o do fundo. Nossa. Ainda tá o Tchelo. Ai. Ai. Ajuda ele, professor. Ajuda ele, professor. Pega o Plante. Pega o Plante. Pega o Plante. Ai. Ai. Como, velho? Nossa. O Tchelo vai tirando a cara. Tchelo. Que beleza. Que beleza. Tropeçou ali o Kheos, mas o Isaac também leva o Tchelo. C4 tá aqui pra frente, né? O Tigrão já trouxe a informação, ó. Ô. Ô. Beleza. A gente não viu ainda a C4. Ô. 2x2 armado. Isso aqui virou um 2x2 armado total. Vai resgatar aí a C4. Vai smoke cell. O Fallen vai abrindo. Vamos ver se o professor consegue alguma coisa. Ó. O Plante vem. Agora vai ter que fechar. Eles não tem mais nada pra atacar. O problema é que a gente não sabe. Fallen. Mais rápido ali. Ó. Agora o Fallen vem pra achar e o Cacerato joga esse Clutch, ó. Isso. Isso. Eu gosto. Eu gosto. Podemos até perder o round, velho. Mas eu gosto disso, velho. Ó. Opa. Vamos, Fallen. Vamos. Agora foi bater MF também ali. Sim. Saque. Bom, você vai morrer. Não morreu. Nossa, a Gaeta tirou nada. Bateu ali na lateral. Ó o Cacerato. Cacerato. Nossa. Nossa. Ele vai matar ainda esse cara. Ele vai matar esse cara. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Ô, isso aí é pra deixar maluco, velho. Sério mesmo. O Keozo deve estar se sentindo agora. Não vou nem falar, velho. 4x2. A Fúria tá girando muito rápido, Tigrão. A Fúria tá com CS moderno, velho. A Fúria tá com CS moderno, velho. Fallen. A Fúria, eu acho que ela nunca esteve tão no meta, velho. Eu sinto a Fúria no meta agora. Pode, pode, pode. Tem espaço. A porta é grande. Fallen. 4x3 pro GL, hein? Pois é. De isso ninguém fala. Mão na cabeça, vagabundo. Acabou. Acabou o primeiro tempo. 11x4. Olha aí. Olha a alegria. Olha a alegria. Era isso. Olha aí, ó. Beleza. Não saiu o HS. Aquilo é nosso. O bombe B é nosso, hein? O bombe B é nosso. A C4 tá vindo com calma. Ó. Opa. O Yuri sacou. Sentiu ali a maldade. Olha aí. Que carinho, hein? Ele sentiu. Não tentou pegar a kill. Não se complicou. Pediu a utilitária. Veio a utilitária. Olha onde o arte já tá. Essa aqui atrás, mano. Ó. Ô, Nilan. Sério mesmo, Nilan. Tá. 4x3. O bombe é nosso. O Volt já tá melado. Vamos de igual, Beretta. Pode vir. Ah, como eu queria ter essa confiança. Essa mira. Ô, cacerato. Olha a confiança. Olha a mira. Olha a merda. Sobrou pro professor. Fallen. Fallen. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. Ele brinca. Ele brinca. Ele brinca. Ó lá. Ó. 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 Ele brinca. Ele brinca. Hoje tem aula do professor. Hoje tem. Olha. Fallen. Na roda. A roda. Eu acabei. Aí, Liminha. Você não percebeu. Mas olha aí. Olha aí. Olha a roda. Acabou. Acabou. Isso aqui tá, rapaziada. Tamo nos playoffs. Tamo nos playoffs. Ai. Quem sentiu, sentiu. Nossa. Cara, 19 barra 8 aí, hein? Que loucura, hein, Arte? Que loucura. E o Fallen, né? Cara, hora a hora, né? Por incrível que pareça. Olha os dois top frags do mapa da classificação. Arte e Fallen. E, cara, eu sou obrigado a ouvir um jumento. Um animal. Cara, eu não tenho nem palavras pra dizer. Isso é pra você. Arte e Fallen não podem jogar junto. Eu conheço de CS. Tá aí, cara. Tá aí. Você conhece bastante. Tá aí. Você que precisa ouvir isso, você não fuja dos nomes da bala. Porque você tá aqui, tá? Esse cara tá aqui, Tigrão. E ele vai correr. Tá. Não. Que bem que você puxou, hein, Galbond, da Super Lauer da esperança, né, velho? É isso. É isso. Super Lauer da fé. Super Lauer do renascimento. E a Fúria renasceu com uma pantera alegre. E furiosa, ó. Deixou. 3x3. E humilde, né? A Fúria jogou aí 6 MD3 em 5 dias seguidos, velho. Para a alegria do povo brasileiro. Hoje é dia de Fúria. Ontem foi dia de Fúria. Anteontem foi dia de Fúria. Todo dia é dia de Fúria. 2x2. Calma. Yuri Cacerato. Hum, eu não devia ter visto quem era a dupla, velho. Yuri Cacerato contra Isaac Keosa. Aí foi spoiler, velho. É spoiler. Pode postar. Pode postar. Pode postar. Ah, pode postar. Pode postar. Pode postar. O Bomb A é nosso. C4 plantada. Faltando 3 segundos. É só... É o Isaac, velho, o Bomb. Tadinho, velho. Hoje não deu nada certo para ele, velho. Caralho, Isaac. Quando a gente é um pouco pior no server, pode ser um dia ruim, Isaac. Olha. Ele é perigoso. Ele é perigoso. É o Cacerato. É o Cacerato. Ai, que beleza. Mano, ele é um rato e o Cacerato é um cobra. Tá aí. Olha, estamos nos playoffs. Olha, estamos nos playoffs.